Oi, oi pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de ferramentas computacionais em ecologia. E essa é uma aula que eu acredito que vai gerar bastante interesse, porque ela vai ser sobre uma ferramenta muito útil, muito prática, que é o QGIS. E aí eu dei esse nome de QGIS para iniciantes, né? Para representar a ideia de que essa aula é uma aula para vocês terem um primeiro contato e aprenderem o uso básico do QGIS. E ao mesmo tempo eu quero mostrar um pouquinho para vocês por onde que vocês podem continuar a aprender a usar essa ferramenta. Belezinha? Então bora lá, sem muita enrolação, né? Eu quero começar com vocês pelo próprio site do QGIS, tá bom? Não tem erro, se você jogar QGIS no Google você acha, mas se você escrever curtinho, qgis.org, você cai lá. Provavelmente ele vai direcionar vocês, se vocês estão se conectando aqui no Brasil, para essa página em português, mas vocês podem alterar a linguagem ali se vocês quiserem, tá bom? Essa página em português, ela não é 100% traduzida, vocês vão ver que tem algumas coisas que vão aparecer em inglês, dependendo de onde você for na página, mas o núcleo de informação básica, ele está todo em português e acho que isso facilita um pouquinho a vida quem tem um pouquinho de barreira ali com o inglês, né? Então bora lá. Primeira coisa, é muito bom eu explicar claramente o que é o QGIS, né? O QGIS é um software de gerenciamento de informações geográficas, a gente chama isso de GIS, pela sigla em inglês, né? Geographic Information System, ou em português é muito comum que a gente fale de SIG, Sistema de Informação Geográfica. Então basicamente ele vai ser um programa de computador que vai permitir você trabalhar com informações que estão de alguma forma espacializadas. Então se você quer montar um mapa, você vai usar um SIG. Eu costumo falar SIG mesmo, tá? Porque é o termo em português que a gente já está acostumado, tá bom? Então você vai usar um SIG, não necessariamente o QGIS, tá? Mas você vai usar um SIG quando você for construir um mapa. Quando a gente começa a pensar em aplicações bem específicas para biologia e ecologia, é muito comum, por exemplo, que a gente use um SIG para delimitar e demonstrar uma área de estudos. Então de repente você quer mostrar para os seus leitores ou numa apresentação que você faz o que é a área de estudo. Deixa eu dar um exemplo, eu deixei o QGIS aberto aqui, tem vários projetos e eu tenho um projetinho aqui que é de um trabalho de conclusão de curso de mestrado, de um mestrado profissional em ensino de biologia. Isso daqui que vocês estão vendo é a área na qual a gente trabalha, mas ele tem uma outra área que vai ser... Cadê? Deixa eu só localizar aqui. O QGIS vocês vão ver que tem muitas opções, então às vezes a gente pode se perder um pouquinho, tá certo? E aí ele tem um gerenciador de layouts e aí eu quero mostrar para vocês o que foi gerado. Olha, o que foi gerado foi isso. Isso daqui foi gerado como um arquivo de imagem, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem legal, que era uma demonstração que a gente queria nesse trabalho da minha aluna, da Bárbara, tá? A gente queria uma demonstração da área de estudo delas, que é um município aqui em Alagoas. E ela queria que essa demonstração não apenas marcasse o município no mapa de Alagoas, como a gente mostra aqui, mas que a gente marcasse também esse município em relação aos limites dos biomas da Caatinga e da Mata Atlântica, porque ele fica bem dentro desses limites. E a gente queria também que isso fosse localizado de uma forma relativa dentro da América Latina. Então a gente tem essa parte do mapa com a América Latina, com o destaque para o Brasil, com a delimitação dos dois biomas. Depois a gente tem uma espécie de zoom que mostra Alagoas com os limites dos municípios e o município de interesse marcado em vermelho. Então isso é apenas uma demonstração bem simples, bem básica, de funcionalidades que um SIG, que um sistema de informação geográficas pode trazer para vocês. Ele tem, obviamente, muitas outras possibilidades e aqui talvez eu tenha outros projetos interessantes, deixa eu olhar aqui nos meus projetos recentes, que demonstrem coisas como a distribuição de um organismo. Então dê uma olhada aqui, isso daqui é o resultado de um modelo da distribuição potencial, tá certo? Aí eu não quero ficar entrando em detalhes, mas aí isso é um mapa que pega arquivos que vieram de outros softwares que criaram esses modelos e projetam eles dentro do que eu tenho interesse. Deixa eu tentar demonstrar uma outra coisa aqui, vamos lá, abrir recente. Eu quero mostrar... Deixa eu olhar aqui... Deixa eu ver se esse vai ser interessante... Não, ainda não é exatamente... Não, mas eu posso mudar. Olha, aqui são localizações, tá certo? Elas estão bem espalhadas no país, porque são poucas, mas são... Eu estou mostrando a localidade de coleta de algumas espécies de um gênero de libélula, que é o gênero eritemis. Eu tenho uma lista de espécies aqui, tá vendo? E elas estão marcadas aqui no mapa. Isso é só para mostrar para vocês... Esse nem está muito bonito visualmente, ele não está nem muito... Nossa, que legal! Mas serve para mostrar para vocês uma coisa meio em construção, né? O tipo de informação que você pode introduzir. Você pode introduzir também informação climática aqui dentro, obviamente. Deixa eu ver se eu tenho um projeto recente que tenha... Ó, tem uma aqui de clima de Alagoas. Provavelmente foi coisas que eu utilizei em algum momento numa aula ou algo do tipo. Deixa eu esperar um pouquinho. Ele vai demonstrar que eu acho que vão ser valores de precipitação. Deixa eu ver se eu consigo colocar o zoom nele. Por que não está aparecendo? Opa! Deixa eu diminuir o zoom aqui. Não, tudo bem. Aqui, tá, tudo bem. Serve também. Esquece essa parte de Alagoas, mas olha isso daqui. O mapa do mundo com a variação de amplitude da temperatura. Então, quanto mais intensa é a cor, maior a amplitude. Ou seja, a variação de temperatura ao longo do ano. Quanto menos intenso, aí vocês podem ver que na região do Equador a amplitude é menor, o que faz sentido, menos intensa é essa amplitude. Então, o que o QGIS ou outro software SIG oferecem para a gente? Deixa eu voltar aqui para a página deles para falar mais um pouquinho. Um software SIG oferece para a gente, então, a possibilidade de se trabalhar, manipular, recortar, representar e também calcular, analisar informação que esteja espacializada. Então, informações que a gente queira visualizar em um mapa. Então, a gente pode trabalhar com informação de clima, com informação de cobertura vegetal, com informação dos limites de um bioma, com informações sobre localidades de ocorrência de uma espécie, com informações derivadas de modelos da distribuição potencial de uma espécie e por aí vai. A quantidade de aplicações, pensando de uma forma mais específica na biologia, ela é imensa. Tem um mundo de coisas diferentes que pessoas de áreas diferentes de dentro da biologia podem fazer, usando um SIG. Agora, quando eu estou falando de um SIG, eu imagino que esteja claro na ideia de que existem SIGs, no plural. Existem diferentes softwares, diferentes sistemas de informação geográfica que eu posso escolher para trabalhar. Para quem, por exemplo, já acompanha o meu canal há algum tempo, deve se lembrar de uns tutoriais que eu usei com o Diva, o Diva Giz. Eu posso até abrir o site dele aqui. Diva, tracinho Giz, está aqui ó, divagiz.org. Era um software SIG bem menor, bem mais simples do que o QGiz, que eu utilizava bastante e que eu ensinava as pessoas a usarem. Depois de um tempo, eu parei um pouco de trabalhar com o Diva por duas razões. Inclusive, é legal porque ela serve para a gente entender algumas coisas sobre essas ideias de software livre, de open source. As duas razões que me fizeram parar de trabalhar com o Diva é que, primeiro, apesar dele ser simples e isso ser, em muitos aspectos, uma grande vantagem, ele pode ser limitado por ser muito simples. E a segunda é que o projeto parou, ele parou de avançar. Essa é uma das características fantásticas do QGiz. O Diva é gratuito, o QGiz também, mas o Diva, se eu não me engano, agora, na verdade, eu não sei dizer com certeza, eu não acho que ele seja open source. Está aí uma coisa que eu deveria lembrar. É, ele é gratuito, mas ele não é de código aberto. Qual é a diferença prática mesmo? A gente já falou sobre isso. A diferença é que o código aberto, ele permite um desenvolvimento mais colaborativo, permite que qualquer pessoa que trabalhe com programação acesse o código fonte dele. E o que acontece é que grandes projetos open source, os dois maiores que eu conheço no meio acadêmico, de uso para pesquisa, para a gente da biologia, são o QGiz e o R, quando eles conseguem atingir, vamos dizer assim, uma massa crítica mínima, eles deslancham. Significa que o processo de desenvolvimento dele, ele fica tão intenso que eles nunca morrem como projetos, eles continuam sempre em desenvolvimento. O Diva, eu não sei se oficialmente morreu, mas já tem alguns anos que nenhuma versão nova dele é usada, enquanto o QGiz, ele tem novas versões, rapidinho, o tempo inteiro, tem grandes atualizações dele, e ele está em constante avanço. Então, eu traço facilmente um paralelo forte entre QGiz e R em termos de funcionamento, de desenvolvimento. Você tem um grupo de desenvolvedores, um grupo grande, o projeto é muito bem estabelecido, e ele, então, é atualizado de uma maneira bem dinâmica, de tempos em tempos, tem novas versões. E isso é muito bom, muito positivo para a gente que trabalha no meio acadêmico, porque significa que sempre tem novidades, sempre tem coisas novas para a gente. Então, nesse primeiro instantinho da aula, o que eu queria fazer para vocês era essa demonstração básica do que é o QGiz, o que um SIG é, o que um SIG faz, e eu só arranhei a superfície do que um SIG faz, eu só mostrei uns exemplinhos ali bem básicos, e eu quero, na sequência, mostrar para vocês um pouco do que que... Não, calma. Antes de mostrar melhor o que o QGiz é capaz, e partir para a parte prática, eu quero fazer um breve passeio pelo site. Não desprezem essa parte, não, ela é muito importante, porque, inclusive, eu quero dar algumas instruções sobre instalação. Quando a gente vai instalar o QGiz pela primeira vez, vocês vão notar que tem duas dúvidas que vão surgir. A primeira é sobre a versão. Sempre vão ter duas versões do QGiz imediatamente disponíveis para vocês. No momento, uma delas é a 3.16, mas eu vou falar sobre a diferença que tem entre duas versões que são oferecidas. E também tem um formato da instalação que eu quero comentar brevemente, que é importante também para todo mundo ficar atento sobre isso. Tá certo? Depois de explicar isso, aí a gente parte para o QGiz, parte para o uso prático dele mesmo, que é o principal que interessa aqui. Belezinha? Então, é isso. Eu vou dar aquela minha pausa para tomar uma aguinha, mas para vocês, a aula vai continuar depois até ela escurecer e voltar. Beleza? Até logo, então. Valeu! Beleza, galera? De volta aqui. Vamos continuar, né? Então, olha só. Estou de volta aqui no site. E aí, eu quero falar para vocês sobre algumas decisões que vocês precisam tomar ao instalar o QGiz, tá? Deixa eu só voltar um passo atrás, né? Eu falei que existem várias opções de software de SIG. O DivaGiz, por exemplo, é um deles e, como eu falei, infelizmente ele não recebe atualizações há bastante tempo. Mas existem muitos outros. É uma quantidade imensa. Eu não sei nem listar, tá? Não conheço muitos, apesar de eu já ter visto um ou outro por aí. Existem, obviamente, alguns softwares comerciais. O maior deles, com certeza, é o ArcGiz. E, para muitas pessoas, ArcGiz e QGiz são quase como que rivais em termos de ser um software GIS completo, que permite, desde fazer coisas básicas a fazer coisas muito avançadas. Obviamente que fazer uma comparação aqui entre ArcGiz e QGiz dentro do contexto aqui da disciplina não faz o menor sentido. O ArcGiz é um software pago, caro, que algumas empresas ou projetos de pesquisa podem pagar por ele. Mas, de uma forma geral, quando você vai ver as comparações, elas tendem a ser muito pontuais. O jeito de usar muda muitas vezes, mas não é muito possível dizer que um é mais fácil e o outro é mais difícil. E, atualmente, eu diria que o QGiz é uma das melhores escolhas possíveis. Por que atualmente? Porque tem toda a história por trás, né? Quando o QGiz iniciou, na verdade, ele ainda tinha outro número, o Quantum GIS, ele tinha fama de ser um pouco mais difícil, mais chato de usar, tinha mais bugs e tudo mais. Sendo que, hoje, isso está muito distante da realidade. Vale a pena olhar para outros softwares SIG, que sejam gratuitos ou open source? Puxa vida, sempre vale a pena. Eu gosto muito de dizer que a melhor solução, em termos de ferramenta, quando a gente pensa em uma ferramenta computacional, normalmente a melhor solução é a que cumpre o que você precisa e que você sabe usar com segurança. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer outros SIGs, se você achar que eles cumprem o que precisa, se você sabe usar com segurança, tem tudo o que você quer, cara, fica feliz. Não fica pensando, nossa, eu deveria ir conhecer o outro porque tal pessoa, o professor, o fulano falou. Não. Agora, se você está trabalhando com outro software SIG e existe alguma limitação, alguma dificuldade, alguma barreira, aí realmente vale a pena ampliar o leque e eu acho que o QGIS é uma das melhores opções para isso. O bacana do QGIS é que ele, de novo, vai ter um paralelo bem próximo com o R, que é de ser um software que é muito amplo, muito flexível, que faz muitas coisas. muitas coisas, desculpa. Ele é feito para ser muito amplo, ele é feito para, de fato, rivalizar com um software bem completão como o ArcGIS e ele é feito para continuar crescendo. Então, o fato dele ser open source, de ter uma grande equipe por trás, faz com que o desenvolvimento dele continue e ele tem uma expansão das suas funcionalidades com os plugins, que são pequenas adições que você pode fazer dentro do seu QGIS. Qualquer pessoa pode desenvolver um plugin, se ela souber programar e souber desenvolver. E existe uma quantidade imensa de plugins que permite você adicionar funções no seu QGIS. E aí esses plugins acabam funcionando de uma forma parecida, talvez em menor escala, mas de uma forma parecida com os pacotes do R. Pesquisadores, profissionais, pessoas que estão envolvidas em diferentes áreas, na medida que elas sentem a necessidade e as que têm o conhecimento técnico para isso, desenvolvem esses plugins. E eles, então, acabam sendo incorporados para todo mundo que quiser usar o QGIS e isso vai expandindo a sua funcionalidade para um mundo de possibilidades. Beleza? Então, bora lá. Agora sim, dito isso, eu quero dizer que o QGIS é um excelente software SIG, muito completo. E aí, eu quero falar sobre a escolha de versões. Se você entra no site, você vai ver que tem sempre o número de duas versões aqui no cantinho superior esquerdo. Vou selecionar aqui os números das versões. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a versão mais nova é a 3.16.1. Mas aí tem uma versão que é a LTR, que é Long Term Release, se não me engano, que é a 3.10.12. Como que funciona isso? Vamos lá. Primeira terminologia de versões. 3.16.1 ou 3.10.12. Isso é a realidade para muitos softwares. Normalmente, no universo open source, é assim que se numera versões. Sendo que, da esquerda para a direita, o primeiro número é, obviamente, o mais importante. Então, é ainda possível você instalar um QGIS da versão 2. Mas da versão 2 para a versão 3, as mudanças são muito grandes, muito perceptíveis. Até uma pessoa que nunca usou o QGIS na vida, se ela olhar aberto o software versão 2 e a versão 3, ela vai ver que são coisas diferentes. Então, na medida que você tem mudanças grandes de versão, essas mudanças, elas representam quase sempre grandes melhorias, grandes correções, grandes mudanças. E, apesar de que existe, às vezes, uma dificuldade de migração, se você está há muito tempo trabalhando com a versão, por exemplo, a galera que trabalhava com a versão 2, aí veio a versão 3, às vezes rola ali uma travada. Por quê? Porque grandes mudanças significa que algumas coisas vão ter que ser reaprendidas. Mas essas grandes mudanças, elas vêm como melhorias. Então, sempre vale a pena mudar. Então, a primeira coisa para se ter em mente é, quando uma grande mudança acontece, é recomendado que todo mundo que use, mesmo o usuário mais básico, se programe para mudar para a nova versão. Depois vem o segundo número, que significam pequenos progressos, mas não pequenininhos. Progressos que envolvem correções de bugs, adições de algumas funcionalidades e algumas melhorias gerais. Pode ser a performance, de repente, uma coisa que se fazia, que às vezes fazia travar, deixa de travar. Elas vão estar ali no segundo número. E o terceiro número é o número das pequenas modificações. Essas pequenas modificações do último número, elas podem muito facilmente não ser perceptíveis para o usuário comum. O usuário básico, o usuário que está usando o QGIS no dia a dia, mas não é a pessoa que passa o tempo inteiro do trabalho dela usando milhões de funções. Para essas pessoas, provavelmente uma mudança da, por exemplo, hoje está na 3.16.1, quando saia 3.16.2, ou 0.3, ou 0.4, 0.5, há uma chance enorme de que o usuário comum não consiga perceber que alguma coisa mudou ali claramente. Claro, toda vez que uma nova versão é lançada, existe uma lista do que veio de novo. E aí a gente pode olhar essa lista para, inclusive, entender, será que vale a pena atualizar? Agora, como o QGIS é um software um pouquinho mais pesado, ele é grande, a gente não costuma fazer a atualização com muita frequência nele. E aí entra a ideia de ter duas versões principais, a versão mais nova de todas e a versão long-term. O que é a versão long-term? Esse termo que a gente poderia traduzir como longo prazo. Ela é justamente a ideia de uma versão estável que vai ser mantida por um prazo muito longo. Ou seja, a maioria dos usuários mais comuns, mais básicos, vai querer baixar a versão LTR. Por quê? Porque ela é meio que a versão de referência. Quando você for olhar os manuais, normalmente eles vão fazer referência a essa versão. Quando você pensar, a ideia é que quando essa versão é lançada, a comunidade que está desenvolvendo o QGIS está dizendo para quem usa, para quem não é desenvolvedor, quem só usa, o seguinte. Ei, essa versão está toda redondinha. Ela está toda bacaninha. Se você quiser instalar no seu computador e passar um bom tempo sem ter que atualizar o QGIS, instale essa. E aí, quando você vai pensar em atualizar de novo? Quando for lançada uma nova LTR. Por quê? Porque a versão mais nova, ela é a versão que está na crista da onda. É legal ter? Poxa, é. Porque podem ter coisas na 3.16 que ainda não estão disponíveis na 3.10. Podem ter algumas funcionalidades, algumas melhorias. Só que, não é que isso está em fase de testes, mas isso são coisas que estão ali no pico do desenvolvimento. Então, pode ser que na 3.16.1 tenha alguma coisa nova, mas que de repente vai se descobrir que ela ainda não funciona direitinho. Aí na 3.16.2 em uma primeira correção, depois na 3.3 em outra. E, para quem é o usuário profissional que trabalha com o CID o tempo inteiro e quer se manter atualizado ao máximo possível, baixar a versão mais nova e atualizar quando ela for atualizada pode ser muito legal. Mas, para a maioria dos usuários, não há muita pressão para isso. Porque tudo o que você vai precisar fazer vai estar na versão LTR. Então, quando você for baixar o QGIS pela primeira vez, ou se você tem o QGIS instalado, você olha a sua versão, vê qual é a mais nova e pensa, será que eu devo atualizar? Eu diria que a esmagadora maioria das pessoas, pensando na gente, na nossa realidade da biologia, onde um SIG é uma ferramenta, mas ele não é, tipo, a coisa principal. Você não vai passar o dia trabalhando nele. E aí, para nós, eu diria que sempre instalar a versão LTR é o ideal. Só para vocês terem uma ideia, o quanto que vocês podem, inclusive, relaxar um pouquinho em relação à versão, eu, na verdade, nem estou com a versão LTR. A versão que eu estava mostrando aqui para vocês, deixa eu ver qual é. Eu acho que é 3.8. É a 3.8.1, é a versão que eu estou usando nesse momento. Então, na verdade, eu quero atualizar para LTR em breve, mas eu não estou com pressa. Por exemplo, para as aulas que eu quero gravar aqui para vocês, usar essa 3.8 vai funcionar, porque as coisas que funcionam nela não vão estar diferentes, ou, no máximo, podem ter pequenas diferenças para essa 3.10. Então, o QGIS, por ser um programa um pouquinho mais pesado, é um download grande, vai levar um tempo para instalar, não é um programa que você quer ficar atualizando o tempo inteiro. E aí, se você precisa de uma referência de versão, use como referência LTR. Quando sair a próxima LTR, é legal atualizar? É possível que sim, mas aí você pesa. Na medida que você usar o programa, você tem ali o seu feeling dele, né? Você vai tomar essa decisão por conta própria. Beleza? Tá. Só que eu falei que quando a gente vai baixar o QGIS, a gente tem que tomar duas decisões. A primeira é esse LTR, mas tem uma segunda coisa quando você vai baixar. Vamos lá. Quando a gente vem aqui no baixar o QGIS, tem o botão Baixe Agora. Ele não vai fazer um download ainda, ele vai nos direcionar. E aí, ele vai falar de dois tipos de instaladores. E essa é a segunda decisão que vocês têm que tomar. Ele vai falar que... Bom, vamos lá. Primeira coisa. Ele vai falar dessa versão OSGEL 4W. Depois, ele vai falar da versão que ele chama de Standalone. É tipo a versão mais seca, mais básica. Ele vai ter aqui o último lançamento. E ele vai ter aqui o de longa duração, que ele fala que é o mais estável. A OSGEL 4W, agora eu estou vendo, ele não está diferenciando a longa duração. Ah não, ele dá a instrução aqui do que você quer baixar quando você for baixar, tá bom? Ah não, você vai na instalação avançada. Tá bom, é isso. Então, se você for baixar a versão OSGEL 4W, você vai dentro da própria instalação falar que você quer o LTR, tá bom? Você não precisa de versão de desenvolvimento avançada nem nada. Se você for baixar pela versão Standalone, você já baixa logo a que você quer. Se é 3.16 ou 3.10, tá bom? Também tem a diferença do 64 para 32 bits. Isso é a diferença da arquitetura do processador. 32 bits é cada vez mais raro hoje em dia. Nos próximos anos, talvez desapareça totalmente. Provavelmente, o seu computador é 64 bits, mas se você está na dúvida, é melhor conferir. Tá bom? Então, se ele for 64 bits, baixe a versão 64 bits, beleza? Bom, bora lá. O que são essas duas versões? O que acontece é o seguinte. Quando você vai baixar o QGIS, você pode baixar só o software QGIS, o núcleo dele, pronto. Pronto para usar e está tudo beleza. Só que acontece que existe um projeto mais amplo, que é esse OSGEL 4W, que envolve, na verdade, você baixar não apenas o QGIS, mas você baixar outros softwares open source que acompanham o QGIS e que podem complementar as funções dele. Então, a gente está falando de coisas como o GDAO, eu tenho que lembrar os nomes de alguns, às vezes eu me esqueço, eles aparecem, agora eu não vou saber em que cantinho eles vão aparecer aqui, mas você tem algumas coisas a mais que podem ser muito interessantes para serem usadas, que vão expandir as funcionalidades do QGIS. O GRASS também, pronto, lembrei de dois, GDAO e GRASS. E o que acontece? Por que existe isso? Porque é o seguinte, alguns desses softwares, eles são bem mais antigos que o próprio QGIS, mas eles foram desenvolvidos para coisas muito específicas. E algum desses softwares, ainda por cima, a versão original deles, ela não é uma versão criada para ser muito fácil de usar pelo usuário. Elas vão ser coisas como, por exemplo, programas que se usa muito linha de comando, e elas são um pouquinho mais duras de serem usadas. Normalmente são coisas muito específicas. O GRASS, por exemplo, é um pacotão que é muito usado para quem trabalha com imagem de satélite. Ele tem um monte de coisas para isso. O que vai acontecer com o usuário comum, ou principalmente o usuário que de repente nunca nem usou essas coisas? Eu diria para vocês o seguinte, se o seu computador tem espaço, se ele não está, se você não está o tempo inteiro pensando, meu Deus, eu vou apagar esse arquivinho de música aqui porque meu HD está quase lotando, instala a versão completa, que é essa do OSGEL 4W. Por quê? Porque ele vai instalar junto com o QGIS um monte de coisas. Esse monte de coisas você talvez nunca venha usar, mas talvez chegue um dia que você precise. E se você já tem tudo instalado, está tudo muito mais fácil para você, para você acionar o módulo, abrir o GRASS dentro do QGIS, abrir o GDAO dentro do QGIS. São coisas que se você um dia precisar, você já tem. Isso é muito prático. Ah, mas e se eu nunca precisar, vai ser inútil ter instalado? Vai, mas assim, a não ser que você esteja com uma forte limitação de espaço no seu computador, vai valer a pena fazer isso, porque você vai ter tudo isso à sua disposição. E de repente você não vai usar isso agora, mas daqui a um, dois, três anos, você vai estar mais avançado no QGIS e de repente você está vendo um tutorial que ensina a fazer uma coisa e a pessoa usa um desses módulos. E aí você, ah, beleza, eu já tenho ele instalado e a vida fica mais fácil. Se você tem fortes limitações de hardware, você realmente pensa, não, peraí, cara, eu fico contando o espaço do meu HD, isso é meio complicado. E, né, aí é a combinação das duas coisas. Você realmente acha que seu uso de um SIG vai ser sempre um uso muito básico? Aí você pode instalar a versão stand-alone. Ela vai ser mais leve, vai instalar mais rápido, vai ocupar menos espaço no seu computador. Eu não tenho como dizer para vocês no final, assim, realmente qual é a melhor opção, porque ela realmente vai variar de pessoa para pessoa e instalar uma versão mais completona ou menos completona, o que vai ser o ideal. Você só vai saber um dia no futuro, se você precisar da versão mais completa e você não tiver, aí você pode pensar, puxa, eu devia ter instalado. Mas aí também não é o fim do mundo, né? De repente você pode optar, e aí essa é uma opção perfeitamente viável, por instalar a versão stand-alone. E aí, se daqui a uma semana você perceber que é melhor instalar a outra, você desinstala a stand-alone e instala completa. Vai dar trabalho? Vai. Mas também não é o fim do mundo. Peraí, é só instalação e desinstalação de um programa. Dá para fazer isso perfeitamente. Então, se você estiver muito inseguro, se você está na dúvida e tal, vai lá, instala a versão stand-alone a 3.10 e fique tranquilo. Se você acha, não, SIG é uma coisa que faz parte da minha vida ou vai fazer parte da minha vida e você não tem problemas aí de espaço no computador, instala essa versão. Vai gastar mais tempo, vai ocupar mais espaço, mas num prazo um pouco maior vai valer a pena. Beleza? Então era isso. O que a gente vai fazer na sequência? Ué, na sequência a gente vai começar a brincar. O que é muito legal no QGIS e que vai ser muito diferente de um aprendizado de um software como o R, por exemplo? Ele é muito mais amigável para o usuário final. O Quantum GIS, os QGIS antigos, eles eram tidos como um pouquinho mais complicados, um pouquinho mais duros. Hoje isso é besteira, não é. Eles são práticos, é fácil de usar. Então, na próxima aula, e com isso eu vou encerrar essa primeira aulinha, que é falando sobre ele e dando essas indicações de como instalar, na próxima aula a gente vai começar a usar. Aí a gente vai, de fato, então, abrir o QGIS e começar a mexer. E vocês vão ver que o QGIS é um software que não complica muito na hora da gente querer fuçar. se, por exemplo, você abre o R pela primeira vez e não tem nenhuma indicação de como vai usar, você não sabe o que fazer, porque não tem quase nada no menu. Se você abre o QGIS pela primeira vez e nunca viu ele na vida, cara, você vai olhar o menu e você vai pensar, sei lá, o que esse negócio aqui faz. Aí você vai clicar e, de repente, ele vai abrir, vai mostrar arquivos que você pode abrir e, na base da tentativa e erro, você consegue fazer coisas. Tá, tudo bem. Eu não estou sugerindo que vocês deveriam fazer essas coisas na base da tentativa e erro. Com certeza não. Mas eu quero dizer para vocês que é perfeitamente viável aprender coisas no QGIS fuçando, porque existem coisas nele que, na base mesmo da tentativa e erro, você aprende a usar. Eu, por exemplo, tenho aqui alguns plugins instalados, um plugin do GBIF, um plugin desse Biological Records Tools, esse OSGR. São plugins legais para coisas que eu uso no meu dia a dia. e os plugins em especial, eu não fui atrás de manual, não. Não é nem um hábito legal de se cultivar, mas eu mexi. Eu instalei, comecei a mexer, saquei como era usado, a partir do momento que eu também já sabia usar o básico do QGIS e consegui trabalhar com eles. Então, o que eu vou querer fazer nas aulas de QGIS que a gente vai ter aqui vai ser um aprendizado básico. Eu quero mostrar os primeiros passos, falar sobre alguns tipos básicos de arquivo, mostrar para vocês onde algumas coisas estão, mas boa parte do que vocês vão aprender é para ser aprendido mesmo brincando, mexendo, fuçando. Mas lembre-se que a QGIS é open source e como um grande projeto open source que ele é, tem muito material disponível. Então, antes que eu me esqueça, é legal falar disso. Aqui tem essa aba de documentação. Quando você clicar aqui em documentação, você vai ter, olha, manual do usuário, você tem guia, você tem um monte de coisas. inclusive de versões mais velhas e tudo mais. Tem muito, muito material. Se você clicar no guia do usuário, ele te manda para uma página que vai falar sobre tudo o que o QGIS faz. Algumas coisas vão estar em inglês mesmo, não vão estar traduzidas, mas dá uma olhada aqui, é grande. É muita coisa mesmo. Então, tem muita coisa disponível para se brincar, para se mexer, para se fazer o QGIS, mas também com pesquisa na internet. Se de repente tem uma coisa que você quer aprender a fazer e você jogar no Google, fazer tal coisa no QGIS, você vai achar um monte de vídeos no YouTube, porque tem muita gente que vai gravar tutoriais, como o que eu vou gravar aqui, alguns para coisas muito específicas. Às vezes a dificuldade é você saber os termos corretos, mas isso com o tempo a gente vai se acostumando. Então, é perfeitamente viável e, na verdade, é um caminho comum que você aprenda o básico do QGIS e depois de aprender o básico, você vai andando com as próprias pernas, usando muito a internet, fazendo uso da comunidade que existe, que é uma característica de softwares open source, e do material que essa comunidade disponibiliza. Você pode participar de fóruns, de grupos, tem vários grupos no Facebook legais de QGIS, onde você pode tirar dúvidas, você pode participar de listas de e-mails e você sempre pode e deve jogar, usando o Google ou qualquer buscador que você goste, as suas dúvidas, porque você vai achar muito material. Então, trabalhar com o QGIS acaba ficando ainda mais fácil por causa disso. Não só o software é amigável, mas tem muito material disponível na internet para ajudar a gente a aprender. Beleza? Então é isso, galera. Com isso eu encerro a nossa primeira aula, tá bom? Na sequência, como eu disse, eu vou voltar, e aí quando eu voltar, eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre uso prático mesmo do QGIS. Belezinha? Então é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí